Eu falo aqui com o doutor José Salles, ali da cidade de Mauá da Serra, que participa com a gente sempre nas quintas-feiras aqui, é pra falar um pouquinho sobre saúde, trazer algumas orientações, é o nosso plantão saúde especial, é da quinta-feira. E hoje, nós selecionamos aqui um assunto importante, que são os problemas cardíacos, né? Nós temos aí um grande levantamento, né, que apontam que uma grande parcela dos óbitos estão ligados a problemas cardíacos, e principalmente porque as pessoas deixam de fazer a prevenção, deixam de procurar o médico. Sobre esses transtornos, quais são os principais alertas que a gente tem que fazer para os ouvintes desse instante? Doutor José, bom dia. Bom dia, bom dia, Bernibal, bom dia a todos os ouvintes. A gente hoje resolveu falar um pouco sobre os fatores de risco de doença cardiovascular, porque se pegarmos as estatísticas aí do Ministério da Saúde, vamos ver que uma das maiores causas de morte na população hoje no Brasil é com as doenças cardiovasculares, entre elas o ataque cardíaco ou o infarto, propriamente dito, e o AVC, mais comumente chamado derrame. Então a gente tem alguns fatores de risco que podem ser evitados, que podem ser tratados, alguns deles de extrema simplicidade de tratamento, e alguns outros que precisam de mais atenção, de um cuidado mais intenso para que sejam diminuídos esses fatores. Agora, o que o cidadão pode fazer no dia a dia para evitar esses fatores, doutor? Olha, a gente sabe que 80%, 90% dos problemas de saúde, eles podem ser resolvidos a nível primário. O que é o nível primário? É a atenção de saúde, que ela é prestada no posto de saúde, nas consultas de rotina do PSF, consultas com o médico mesmo clínico geral. Então, 80% de todas, não estou nem falando dos fatores de risco cardíaco, mas estou falando de todas as doenças, elas podem ser diagnosticadas e evitadas na atenção primária. Agora, falando especificamente dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, a gente entra em três tipos de fatores. Dentre eles são as condições médicas, que são aquelas que o médico tem que tratar, as condições do fator de estilo de vida, que é aquele que a própria pessoa pode estar evitando, e os fatores hereditários. Esse, infelizmente, é aquele que a gente carrega na carga genética, aquele que você recebe dos seus pais, são os fatores hereditários. Então, muitas vezes a gente pergunta para uma pessoa, quando está consultando, se tem algum problema de saúde ou algum problema cardíaco na família. Seriam praticamente esses aí. Já nós vamos discutir um pouco alguns deles. Agora, essa questão, por exemplo, nós temos aí o infarto, temos o AVC, é a mesma coisa, doutor? Na realidade, são coisas diferentes, mas o fator desencadeante praticamente é o mesmo. Falando um pouco do infarto, o que é o infarto? O infarto é quando a artéria coronária, que fica por fora do coração, ela é obstruída. Popularmente dizendo, ela entope. Esse seria o infarto. O AVC, a gente tem dois tipos, o acidente vascular cerebral. Ele pode ser o hemorrágico, que é aquele que rompe uma artéria dentro do cérebro, e o esquêmico, que é aquele também que entope a artéria dentro do cérebro. Voltando aos fatores de risco, que a gente quer discutir um pouco, dentre os fatores de risco das condições, dos estilos de vida, dos fatores do estilo de vida, um dos fatores mais importantes, que é aquele que causa a maior taxa de comorbidade, de mortalidade, é o fumo. Infelizmente, o tabagismo, hoje em dia, ele é uma das maiores causas de doença cardíaca, inclusive o infarto. Outro fator modificável, dizemos assim, que seria o fator também do estilo de vida, é o sedentarismo. São aquelas pessoas que não praticam atividade física. É lógico. Também a gente tem que... Atividade física não é aquela atividade física de alto impacto, aquela atividade física que a pessoa tem que fazer muito exercício. Qualquer tipo de atividade física, que você esteja gastando energia, seja uma pequena caminhada, praticar algum tipo de esporte, mas isso tem que ser constante, ou seja, tem que ser uma prática que a pessoa faça aí no mínimo três vezes por semana. Isso aí já ajuda a diminuir o fator... É um dos fatores que seria o fator de... Como é que eu digo? Sedentarismo. A diminuição do sedentarismo. Sei, sei. A bebida alcoólica é muito preocupante também ou não? Ó, o álcool, uma das principais causas que o álcool pode levar é a elevação da pressão arterial. E também alguns casos de pessoas que ingeram bastante álcool pode ajudar a elevar o nível dos triglicerídeos, que é uma gordura circulante que pode estar acumulando nas artérias cronárias, como eu disse anteriormente. E também contribui para ter da oclerose, que é esse acúmulo de gordura nas artérias. A gente recomenda o consumo de álcool, não o consumo excessivo, mas se a pessoa tomar uma taça de vinho, uma taça de vinho aí pequena, antes do almoço ou após o almoço ou durante o almoço e jantar, ela serve como diminuição de fator de risco cardíaco. Então, em pequena quantidade, principalmente o vinho, ele sim é indicado. Exato, exato. Agora, são informações importantes, né, para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa programação. No caso do fator hereditário que a gente herda, é de uma outra pessoa, do pai, da mãe, ele independe daí do tabagismo e também do alcoolismo? É, infelizmente isso depende. Independe de tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. A pessoa, se ela carregar esse traço genético, infelizmente ela vai ter esse fator de risco. Mas o fator de risco hereditário, ele se encontra como um fator de risco intermediário. Então, a pessoa não vai se conformar porque meu pai teve, ou porque minha mãe teve, infarto, eu vou ter também. Ela tem que seguir as orientações, seguir hábitos e estilos de vida saudáveis. O fator hereditário está presente. Esse é praticamente inalterado, mas não é o principal. Volto a dizer novamente, um dos fatores principais é o fumo. Depois vem também o sobrepeso. Aquelas pessoas que têm aumento de peso, pessoas mais gordas do que o normal para a idade, do que o normal para a sua altura. Aí a gente tem que fazer aquela pontinha do índice de massa corporal, que é uma pontinha um pouco complexa. Mas o sobrepeso também é um fator de risco importante. Por quê? O sobrepeso vai estar ajudando a elevar a pressão alta, ajudando a elevar os níveis de gordura no sangue e ajudando com que o coração tenha que ter um maior trabalho para fazer com que haja a circulação. Imagina uma pessoa que tenha 1,75m, por exemplo. Ela deve pesar no máximo 75kg. Agora, se ela pesa 90kg, o coração dela está preparado para trabalhar, a bomba cardíaca está preparada para trabalhar num corpo de 75kg. Agora, se ele vai trabalhar num corpo de 90kg, o coração é um músculo. E esse músculo vai ter que fazer mais força. Fazendo mais força, ele aumenta de tamanho, ele hipertrofia, então, se ele ficar com o coração, pode ficar inchado. Para levar mais sangue para os tecidos, ele precisa de mais força. Precisando de mais força, vai ter que aumentar a pressão arterial. Então, você vê que todos os níveis somados levam a esses riscos. Agora, quando o doutor falou sobre essa questão do hereditário, a gente recorda aqui, porque as pessoas, quando alguém tem um problema de infarto, não é obesa, não fuma, não bebe, geralmente, aqueles que são dados a algum tipo de vício já fazem a observação. Ele não bebia, não fumava e acabou morrendo. Eu estou bebendo, estou fumando e não morri. Então, mas, são observações que a gente pode fazer que quem não preservar, para quem não fazer a prevenção, está correndo um sério risco, né? Com certeza. O fato de dizer que fulano tinha uma vida saudável, morreu de farto, não quer dizer que o fulano que bebe ou que fuma vai ter menores chances que no caso do fator hereditário. Ele vai ter maior chance, com certeza. O fator hereditário, se você tem alguém na sua família que teve algum problema cardíaco, é muito importante que você esteja fazendo exames, fazendo acompanhamento, exames de colesterol, triglicerídeos, exames de diabetes, principalmente, eletrocardiograma, controle da pressão arterial, são coisas básicas que podem ser feitas na unidade de saúde. E evitar os riscos cardíacos. Eu queria agradecer a sua participação aqui mais uma vez na nossa programação, para falar aqui um pouquinho sobre saúde. Antes de encerrar, eu deixo à disposição. Se o doutor tiver mais alguma observação, fica à disposição aqui dentro do nosso informativo Nova Era. Ó, eu vou falar, para terminar aqui, em relação à atividade física. Atividade física, ela tem que ser praticada regularmente. Às vezes, a gente tem alguns pacientes que vêm a gente e falam que, não, doutor, mas eu trabalho, no meu trabalho eu faço bastante exercício, eu ando o dia todo no meu trabalho, eu faço, tenho gasto de energia no meu trabalho. Mas, na realidade, a atividade física, ela tem que ser feita fora do ambiente de trabalho. Ela não, necessariamente, quando a gente vai fazer uma atividade física, a gente não faz para gastar energia, sim para... Ela é um conjunto de coisas. Quando você está fazendo uma caminhada, você está liberando seus pensamentos, você está pensando em coisas boas, isso ajuda a evitar o estresse. Quando você está fazendo uma caminhada, você está olhando o que está acontecendo em volta, a gente fica mais calmo, mais tranquilo. E ela tem que ser feita, no mínimo, 30 minutos. A maior parte dos dias da semana. Se você puder fazer todos os dias da semana, ótimo, é excelente. Agora, se você não puder fazer todos os dias, faça aí, no mínimo, 3 vezes por semana. Qual o tipo de atividade física? Volto a reiterar. Uma caminhada leve, ou, se você tiver condições, uma caminhada um pouco mais intensa, algum outro tipo de exercício, uma musculação em academia, ou natação, ou andar de bicicleta, ou praticar algum esporte regularmente, às vezes, futebol, duas, três vezes por semana, voleibol, duas, três vezes por semana. Então, qualquer tipo de atividade física que envolva gasto de energia, ela é importante e válida. Doutor, obrigado mais uma vez pela sua participação. É sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando essas informações para a nossa população aqui do Brasil. Começamos, então, com o doutor José Salles, ali de Mauá da Serra, e ele que participa com a gente aqui, sempre falando sobre saúde. Se você também quer saber informações, ligue, pode deixar aqui a sua sugestão, que sempre no próximo programa a gente questiona aqui e pergunta para o doutor José Salles. Mais uma vez, obrigado aí a todos.